Na coluna de hoje, o ex-ministro da Defesa Aldo Rebelo comenta a dificuldade imposta pelos órgãos governamentais em conceder licenças ambientais a grandes obras no Brasil. Olha só. O veto do IBAMA, a pesquisa de petróleo na chamada margem equatorial no litoral do Amapá e o impasse em torno da renovação da licença para o funcionamento da usina hidrelétrica de Belo Monte, lá no Xingu, revelam que os órgãos ambientais do Brasil levam em conta apenas o licenciamento ambiental, quando, na verdade, deveriam levar em conta também o licenciamento social, os benefícios sociais, como o emprego, por exemplo, gerados por essas obras, os benefícios econômicos, como é o caso, por exemplo, da geração de tributos ou de divisas para o país. Os órgãos ambientais também, muitas vezes, decidem sem ouvir a população local, sem ouvir a Assembleia Legislativa, sem ouvir o governador, sem ouvir os sindicatos, sem ouvir os comerciantes. E o resultado desse procedimento é, geralmente, uma decisão errada, uma decisão que leva em conta a questão ambiental, sem levar em conta a questão social e a questão econômica. E aí